Olá, eu sou Francisco José e irei apresentar o trabalho intitulado Metais Traço em Solos da Microbacia Hidrográfica do São José, na região metropolitana do Caridi. O trabalho teve como primeira autora, Francisca Denise Pereira Almeida. A justificativa para nossa pesquisa reside no fato de que os metais traço, eles em solo fornecem informações relevantes para propiciar ações preventivas e corretivas por órgãos ambientais em áreas potencialmente contaminadas. Tivemos como objetivo principal avaliar as concentrações de metais traço nos solos da Microbacia, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de gestão dos recursos hídricos na região metropolitana do Caridi, no semiárido cearense. A área de estudo, ela é apresentada aqui através deste mapa, é possível observar que a Microbacia do Riacho São José apresenta 41 km². Nós realizamos a amostragem em 10 pontos distribuídos aleatoriamente na Microbacia, desde o seu exultório até as cabeceiras, que fica no sopé da Chapada do Araripe. Nos materiais e métodos, aqui nós destacamos uma imagem onde foi realizada a amostragem do solo, utilizando um cano de PVC, nas primeiras, nos primeiros 10 cm de profundidade, caracterizando aí solos superficiais, amostras superficiais. Após a amostragem, foi realizada a secagem e trituração retirada dos torrões em laboratório. Também foi realizada a composição granulométrica, determinação da composição granulométrica, através de métodos de tamização, utilizando protocolos já determinados pela BNT, e foi realizada também a caracterização química por fluorescência de raio-x nos laboratórios da Universidade Federal do Caridi. Como resultado, nós obtivemos aqui uma curva granulométrica para os 10 pontos de amostragem. Em todos eles, foi observado que as frações que predominaram foram as frações arenosas, com destaque para a fração areia grossa, que predominou em 80% das amostras, ou seja, valores entre mil e dois mil micrômetros, sendo que 10% foram considerados como areias finas, e menos que 5% como silt argila, ou seja, a fração fina. Para os metais, as análises de metais foram realizadas nas frações totais. Então, foi observado que o cromo, ele apresentou valores em média inferiores aos valores de prevenção, que aí nós utilizamos os valores correspondentes ao CONAMA 420. Em 50% dos pontos de amostragem, os valores excederam o valor de prevenção, variando entre 80 e 90 miligramas por quilograma. Já o cobalto, ele excederam em até 11 vezes os valores correspondentes à intervenção agrícola, observando que esses valores correspondem à CONAMA 420, são aqueles indicados na CONAMA 420. O níquel, já passando aqui para o níquel, o níquel em média, ele apresentou duas vezes superior ao limite de prevenção, que é de 70 miligramas por quilograma. Em P9, foi verificada uma anomalia com valor de 98 miligramas por quilograma, correspondente a um valor próximo aos valores de intervenção agrícola. O cobre, ele excedeu em duas vezes o limite de intervenção agrícola, que é de 200 miligramas por quilograma. Isso pode estar relacionado ao uso, predominantemente agrícola, da microbacia, onde o cobre, ele é encontrado na composição de diferentes defensivos agrícolas. Já o zinco, ele apresentou valores inferiores ao limite de prevenção em todos os sítios de amostragem. Fé e alumínio acompanharam ao padrão para solos, latossolos, na região, em torno de 4% de concentração. Como conclusões, nós indicamos que os solos das microbacias de São José são predominantemente arenosos e com baixa capacidade de retenção de metais traços em matéria orgânica. Em geral, os metais traços apresentaram valores superiores aos de prevenção, em alguns casos superaram os de intervenção. Os resultados condizem com o tipo de uso principal da bacia e os nossos dados contribuem para o processo de gestão de microbacias ideográficas. Agradecemos à FUNCAP pelo apoio financeiro. Muito obrigado.